Música 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 Estimando tudo o mundo, o mundo querendo, o mundo querendo, o mundo querendo. Pésentelo, pésentelo, que apresenta amor Pésentelo, que pare, que no amor, que para gasto Pésentelo, pésentelo, que apresenta amor Pésentelo, pésentelo, que apresenta amor Pésentelo, que pare, que no amor, que para gasto Pésentelo, pésentelo, que apresenta amor Pésentelo, pésentelo, que apresenta amor